A contação de histórias e a construção de narrativas vem sendo utilizadas pelas empresas como ferramenta de gestão desde o final dos anos 90. Inicialmente nos Estados Unidos, a seguir na Europa e mais recentemente no Brasil, esta obra tem o intuito de explicar como e porquê essa ferramenta pode ser aplicada às organizações, instruindo a aplicação de histórias tradicionais como instrumento para a gestão. Título Storytelling, autora Gislaine Avelar Matos, editora Quality Mark, 160 páginas, 2010. Título Storytelling, autora Gislaine Avelar Matos, 2020.